Hey there, English students! Nesse vídeo, vamos olhar quatro formas de perguntar como vai ou como está em inglês com as frases How are you? How you doing? How's it going? E How's life treating you? Lembre que no vídeo anterior falamos sobre formas diferentes de dizer oi. Hello, hi, hey there, what's up? Com outras palavras, você pode fazer uma revisão lá e utilizar aquelas palavras junto com essas para cumprimentar as pessoas. É importante porque você provavelmente já está acostumado com how are you, que todo mundo já sabe, mas se você falar com nativo que utiliza outra expressão, então você não vai entender o significado, que acontece muito aqui com a frase, por exemplo, how you doing? Então, quando utilizo essa frase com os alunos, sábado, por exemplo, um aluno veio chegando e eu estava chegando junto e eu perguntei Hey, how you doing? O aluno já foi logo dizendo, ah, estou vindo aqui, assisti aula com o professor e tal, estou vindo do shopping. Aí eu disse, não, 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 how you doing is like how are you? Are you good? Are you bad? Are you so-so? Aí ela disse, ah, tá, entendi. Então, how are you doing? É diferente de what are you doing? O what significa o quê? O que você está fazendo? Mas quando é utilizado com how are you doing, é como vai. É apenas uma forma diferente de perguntar como vai. Então, vamos treinar a pronúncia aqui. How are you? How are... Fim bem aqui na garganta. Are you. Não é howdy are you, não. Ok? How are you? How are you? E essa aqui, você pode perguntar how are you doing? Apenas acrescentar o doing no final do how are you, só que quando falado rapidamente, isso é assim. How are you doing? Até esse you soa mais como ya, ya. How are you doing? How are you doing? E aí temos, how's it going? O how is, de como está, going, de indo. Como está indo. Aí você pode trocar esse it por outras palavras. How's life going? How are things going? How's work going? E você também pode trocar esse going por coming. Go de ir, come de vim, coming along. How's it coming along? How are things coming along? How's work coming along? Outras frases, expressões que falantes nativos podem utilizar quando estão falando, te cumprimentando. E aí temos, how's life treating you? How's life treating you? How's life treating you? So there you go. Algumas frases para cumprimentar as pessoas, perguntar como estão. Você pode juntar com, hey, how are you? Hello, how you doing? What's up? How's it going? Alright? Misturar com aquelas frases que vimos anteriormente. No próximo vídeo, vamos ver respostas para esta pergunta aqui, formas de responder alguém. Na hora em que estão falando. Se tiver dúvidas ou perguntas, deixe um comentário abaixo. Deixe o seu feedback também. Meu objetivo é te ajudar a se tornar um English Maven para poder falar com o mundo. Speak with the world. Esse é o meu objetivo, motivo de eu gravar esses vídeos. Então, espero te ver no próximo vídeo. Have a great day and bye-bye. Tchau. 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 Tchau.